Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente Ricardo Alba, senhores deputados e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 39ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de maio de 2022. Sob a presidência, deputados Moacir Sopel, São Maurício Escudelarque, padre Pedro Baldiceira, Kennedy Nunes e Ricardo Alba, e secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster e padre Pedro Baldiceira. Às 14 horas do dia 3 de maio do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado, padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, padre Pedro Baldiceira, Ivan Nats e José Milton Schaefer. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Marcos Vieira, bloco PDT, PSDB, republicanos, Kennedy Nunes, PTB, Valdir Cobalquini e Bruno Souza, bloco MDB e Novo, e Neudi Sareta, PT. Ivan Nats, PL, PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 167 e 168, 2022. As moções nº 340, 350, 2022. E o requerimento nº 669, 2022. No momento seguinte, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 644 a 668, 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números do 321 a 326, 2022. Ex-ofício, após ter discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Altair Silva, Sargento Lima, Mauro de Nadal, Ivan Nats, Fabiano da Luz, José Milton Schaeffer, Volney Weber, Milton Obos, Fernando Kreling, Maurício Scudelarque, Marcos Vieira, Gessé Lopes, doutor Vicente Caro Preso, e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei 78, 2022. Ato contínuo, em consonância com o artigo 98 do regimento interno, o senhor presidente prorrogou a presente sessão por até uma hora. Na sequência, foram rejeitadas as emendas por meio de votação em separado, requeridas pelos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. Em seguida, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 18 horas e 33 minutos. Para constar, segundo o secretário Lavrou, a presente ata. Ata da terceira sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de maio de 2022, sob a presidência, deputado Bacil Sopelsa, e secretarias, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 18 horas e 33 minutos do dia 3 do mês de maio do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei 78-2022. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia 4 de maio, às 10 horas, em calendário especial. Para constar, segundo o secretário Lavrou, a presente ata. Senhor presidente, deputado Ricardo Alba, é o que nós temos para hoje. Obrigado, padre Pedro. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Adentramos agora o horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do PP. Algum deputado do Progressista gostaria de fazer uso da palavra? Passando o próximo horário, é do PSD. Próximo horário destinado ao PT. Deputado Padre Pedro Baldeceira, por até seis minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Ricardo Alba, senhores deputados, deputadas. Vou aproveitar este espaço do Partido dos Trabalhadores para trazer aqui, deputado Sareta, um assunto ligado à saúde do nosso Estado de Santa Catarina. Está tendo em vista que o artigo 196 da Constituição Federal lhe dá a saúde como direito e o dever do Estado. Está previsto lá no seu artigo 196. E o principal direito que está contido neste artigo e na Constituição é o de ser atendido, atendida integralmente pelo Sistema Único de Saúde. Que, aliás, diga-se de passagem, é o melhor sistema público que versa em todo o mundo. É o Sistema Único de Saúde. Que é através dele que, felizmente, o pobre, o desassistido, o que não tem recursos, ele pode buscar o seu atendimento. Mas nós encontramos algumas lacunas deste processo todo. E aqui eu quero fazer uma referência específica à questão do catéter. Olha que eu estive acompanhando vários pacientes em várias regiões do nosso Estado e a gente se defronta com uma situação que ela traz cada vez mais traumas para os pacientes que iniciam o seu tratamento de saúde. E olha que, neste acompanhamento, nós percebemos que existem problemas, e problemas gravíssimos. Porque o catéter está incluso no tratamento da quimioterapia ou dentro do Sistema Único de Saúde para os pacientes que precisam. São pequenos procedimentos, mas que são fundamentais e necessários para que não se criem mais problemas e obstáculos aos pacientes que iniciam o seu tratamento de combate ao câncer. e eu tenho percebido que em alguns lugares parece-me que não tem o catéter. Mas, se o paciente bancar, aí não tem problema nenhum. Não tem problema. Isso quer dizer o quê? que pelo Sistema Único de Saúde nós encontramos alguns obstáculos. Mas, se você se propuser apagar o catéter, não tem problema nenhum. É feito o procedimento. E eu vi vários depoimentos, deputado Sareta, de pacientes que não reúnem as mínimas condições de toda vez que é feita a quimioterapia de terem que catar veias para poder fazer o tratamento. É um desespero de centenas de pacientes que buscam esse atendimento e que, infelizmente, a justificativa que não tem catéter, isso não é verdade, porque se paga, tem. E nós encontramos isto no Hospital de Chapecó, Hospital Regional de Chapecó, para citar o nome, de vários pacientes, mas que essa realidade não é diferente de outros hospitais. E eu falo aqui dos nossos hospitais estaduais. que deveriam ter o aparato e a obrigação do Estado de fornecer, mas que, infelizmente, esses pacientes são desprotegidos e não são atendidos. É preciso que se tomem providências o mais rápido possível. Se existem e está contemplado no Sistema Único de Saúde, não há razão nenhuma. claro que é o médico que vai ver as condições e as possibilidades, sim. Eu entendo perfeitamente, mas, na prática, nós encontramos muitas pessoas que iniciam o tratamento sem as mínimas condições. E que, portanto, precisam, para não passar pelo sofrimento todo e pelo trauma de serem colocados os catetos que é para isto que eles estão. Portanto, fica aqui, no dia de hoje, no dia de hoje, esse alerta e essa denúncia. Nós não podemos continuar fazendo de conta. A saúde é um direito do cidadão, da cidadã e, portanto, o Estado tem a sua obrigação de atender aos nossos pacientes. Obrigado, senhor presidente. Agora, o horário é do bloco, aliás, é do partido Podemos. O deputado, gostaria de fazer uso da palavra. Ainda no horário destinado aos... Ainda no horário destinado aos partidos políticos, agora o horário é do bloco MDB Novo. Agora, o horário é do União Brasil. Na sequência, o horário é do PL. Deputado Lima. Deputado Lima, com a palavra por até 10 minutos. Bom dia, deputado Alba, que está presidindo nesta sessão. Para consultar o líder, vai usar o tempo do partido, líder? Não, não, não. Bom dia, deputados, deputada Ana. Mas essa manhã chuvosa aqui, chuvosa em nossa homenagem para fazer eu me sentir em casa, em Joinville, estou mais feliz hoje. E o motivo que me traz aqui é um motivo de grande alegria. Eu não tive oportunidade devido à complexidade da sessão do dia de ontem. eu não pude externar os meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que se fizeram presente no Rancho Timbé pela nossa comemoração e os nossos nessa nossa luta que nós encampamos pela liberdade. Esse foi o assunto naquela noite, falar sobre liberdade, falar sobre a importância das eleições de 2022, falar sobre as nossas questões regionais, de forma muito pontual nós falamos sobre nossas questões regionais. E eu quero estender os meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês que se fez presente lá dentro. Agradecer ao Júnior, filho do seu Pedro, seu Pedro, esse tradicionalista que, quantos anos traz alegria ali através do Rancho Timbé, nas suas comemorações, festas, formaturas, utiliza aquele espaço ali. e sempre foi grande parceiro o seu Pedro. Seu Pedro, um abraço no coração, Júnior, parabéns, obrigado por tudo, Júnior, foste um grande parceiro, é motivo de orgulho para o paizão aí, para o seu Pedro. Ainda mais agora que eu descobri que o seu Pedro é tio do Edson Borges do nascimento, do seu Edson, da Global, grande amigo meu. Que alegria ver toda aquela família unida ali em torno daquilo que eu considero hoje a mais importante causa que nós podemos abraçar, que é essa luta pela liberdade. E nós vemos dia a dia a nossa liberdade sendo ameaçada de todas as formas, direitos civis sendo tolhidos, sendo pisados, direitos que nós, com muita luta, conseguimos conquistar nesses últimos três anos. Nós conseguimos dar um novo rumo, uma nova cara, uma nova formatação, nós conseguimos dar uma nova vestimenta para a política no Brasil. Isso é muito importante para a gente. É o resultado, deputada Ana, de um árduo trabalho que nós encampamos. Isso é muito importante para a gente. Quero agradecer as pessoas que vieram de outras cidades. Vieram até Joinville, tem pessoas que viajaram mais de 12 horas para estar ali, vieram do extremo oeste, lá de Dionísio Serqueira, vieram para estar presentes na nossa confraternização, do Planalto Norte catarinense, vieram de várias cidades, de Mafra, de Rio Negrinho, de Canoinhas, de Major Vieira, da nossa circunvizinhança ali dentro, tinham várias pessoas também ali, Balneário Barra do Sul, todo aquele nosso time ali, aquele time da amizade lá de Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul estava lá presente também, graças a Deus, Araquari, teve a oportunidade de estar lá junto com o senador Jorginho Melo, junto com o nosso ex-secretário da Pesca, Jorge Seyfer, também, infelizmente, pediu desculpas por não ter conseguido chegar a tempo lá no evento. Um dos motivos que ele não conseguiu chegar foi tema da nossa reunião, que seria o plano Inova BR. Então, quem tem que atravessar ali para Itajaí, Balneário Camboriú ali, fica duas horas parado naquele trecho, infelizmente, devido ao tempo, deu uma segurada, o nosso Jorge Seyfer não pôde chegar a tempo ainda lá, mas mandou o abraço dele, as considerações dele, enfim, uma festa muito bonita, ao vereador William Tonese, grande autoridade lá dentro da cidade de Joinville, pessoa que está conquistando a cada dia o seu respeito dentro da Câmara de Vereadores, pessoa que a cada dia está conquistando o seu respeito dentro dos nossos grupos, dos nossos movimentos de direita no Estado inteiro. Parabéns, William Tonese, pelo trabalho que vem fazendo em prol do Joinvilense dentro da Câmara de Vereadores da cidade de Joinville. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por essas pessoas maravilhosas que estiveram lá, toda a minha família junto, netinhos, enfim, todo mundo estava junto, minha mamãe, foi uma festa muito bonita mesmo, muito alegre, muito contente, uma festa que foi a nossa cara. Então, eu só tenho que agradecer a vocês bastante mesmo, pedir a Deus que continue lhes dando força, vigor, bom ânimo, porque nós vamos precisar. Os nossos inimigos, e eu não tenho o menor receio de falar em inimigos, porque essas pessoas realmente articulam o mal durante todo o tempo. Só falam em aquilo em que não nos convém ouvir, não é necessário que a gente discuta esses assuntos, que vai desde o fechamento de estandes de tiro, diminuir a flexibilidade do acesso a armas de fogo, liberação de aborto, flexibilizar, deixar mais branda a lei para quem pratica o crime de corrupção, enfim, vem com essas pautas malucas aí que não tem outra intenção não ser alegrar o maligno com essas pautas aí. Essa é bem a verdade mesmo. E parabenizar toda a casa pelo dia de ontem, o parlamento ontem deu show, falar o Lima gosta de briga, não é isso. Eu gosto de ver as pessoas se exponem mesmo. Para isso existe essa tribuna, para a exposição. Não adianta falar uma coisa lá fora e votar outra aqui dentro. Eu vou fazer lá fora e quando chega aqui vota ou esvazia o plenário, coloca a cola entre as pernas e sai ali para essas portinhas laterais aqui e não vota. Coisa de sujeito covarde. Então, isso é bom, essa exposição, que as pessoas vão acabando conhecendo mais o trabalho de cada um dos deputados, como eles pensam e como eles fazem. E tudo isso aqui funciona porque existe uma grande equipe aqui dentro que traz essa oportunidade de assistir o parlamento, que vai desde o pessoal da fotografia, que está sempre ali atento, o pessoal da nossa segurança, o pessoal do som. Quero parabenizar você, Cléo, você dá show aqui, você tem uma legião de fãs aqui dentro. Costumo dizer, arranca suspiro dos rapazes e inveja das meninas. É uma grande verdade isso. E se não fosse essa equipe maravilhosa aqui dentro aqui, isso não aconteceria. Isso não chegaria até o cidadão catarinense para que ele tivesse a oportunidade de ver isso. Então, a gente está encerrando essa semana, já caminhando para o finalzinho da semana, já, aqui dentro. Lógico que as atividades elas continuam muito intensas até sexta, sábado ainda, mas é muito bom. Às vezes eu me sinto triste aqui dentro com uma ou outra coisa que acontece, mas aí vem um dia que nem o dia de ontem, ali me alegra muito. Falo sempre para a minha equipe, não esperem que eu ofereça tranquilidade para vocês. Equipe, eu sempre vou oferecer para vocês o que há de melhor no mundo, que é a guerra. É pau o tempo todo. Eu peço aquilo que ninguém pede, a tormenta, a inquietação. Se não fosse assim, nós não seríamos de operações especiais. Quem pede a paz é os fracos. Nós estamos aqui para isso. Foi para isso que a gente veio, para poder ser combativo, para poder provocar. E o dia de ontem, para mim, foi um dia de muita alegria pelas conquistas e, óbvio, por terminar essa novela que foi essa questão do ICMS. Então, eu acredito que ontem muito daquilo que era dúvida para os catarinenses foi revelado. Então, um dia só de agradecimento, um dia só de alegria. Muito obrigado pela atenção e sempre vou utilizar o tempo do partido daqui para frente para fazer os meus agradecimentos. Obrigado. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário agora é do bloco PDT-PSDB-Republicanos. Algum deputado a fazer uso da palavra. Não havendo mais deputados inscritos, adentramos agora a ordem do dia. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Pela ordem, senhor presidente, falei ontem aqui na Assembleia da nossa preocupação com o abandono das barragens de Tuporanga e de Itaió. a situação começa a ficar crítica no Alto Vale, as águas já começam a ocupar a cidade do Rio do Sul e é uma preocupação já da comunidade do Alto Vale, principalmente da nossa Rio do Sul, com relação à política de contenção de cheias para a proteção de toda a região do Rio do Sul. Então, eu quero voltar a cobrar do governo do Estado uma posição com relação à manutenção das barragens de Tuporanga e de Itaió, que estão completamente inoperantes e a cidade enchendo de água, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan. Ordem do dia, pedidos de informação, pedido de informação 169, deputado Romildo Titom, solicitando ao secretário de Estado de Educação e ao secretário de Estado da Administração informações acerca do concurso FCEE 1 barra 2014 para professor Educação Especial. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 170, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do critério técnico utilizado na compra de coletes balísticos para a tropa da Polícia Militar. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 171, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de como o governo do Estado pretende implementar a disposição do artigo 10 da Lei Complementar número 380 de 2007, que prevê o direito dos servidores do Corpo Temporário de Nativos de Segurança Pública de receberem alimentação ou auxílio alimentação. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 172, deputado Milton Obos, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do congelamento do ICMS anunciado pelo governador do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moções, moção 351, autor, deputado Volney Weber, cumprimentando a empresa CEPAM, motopeças do município de Uruçanga, pelos seus 83 anos de fundação. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos, requerimento 670, autor, deputado Ivan Nats, solicitando à presidência do Instituto do Meio Ambiente informações acerca de quais providências já foram tomadas por este órgão com relação à contaminação ambiental recorrente no Rio 7 de janeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 671, deputado Ivan Nats, solicitando ao Comando de Policiamento Militar Ambiental informações acerca de quais providências já foram tomadas por este órgão com relação à contaminação ambiental recorrente no Rio 7 de janeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 672, autor, deputado Ivan Nats, solicitando à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Blumenau informações acerca de quais providências já foram tomadas por este órgão com relação à contaminação ambiental recorrente no Rio 7 de janeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 673, deputado Romildo Titom, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial informações acerca do concurso FCEE 1 barra 2014 para professor de Educação Especial. em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 674 a 692. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. indicação 327 a 329. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Deputado Adriano Pereira, inscrito, para falar. Bom dia, deputado Alba, que preside os trabalhos da manhã de hoje aqui na Assembleia, colegas deputados, deputada, quem nos acompanha através da TVA, dos meios de comunicação, da internet. Não tinha como deixar de comentar a preocupação com a enchente neste momento, com as cheias, com as fortes chuvas, aqui com as cobranças necessárias com relação, sim, à situação das barragens do nosso Estado, e não diferente à questão de Ituporanga e de Itaió, mas também à preocupação grande com a barragemã de José Boatê. Estamos fazendo aí os encaminhamentos, deputado Ismael, para que realmente não só o Estado, mas o Governo Federal também faça a sua parte para proteger as famílias catarinenses. Como primeiro assunto no dia de hoje, trago uma pauta positiva, que foi o anúncio da licitação para a contratação da obra de pavimentação entre o município de Atalanta e Ituporanga, tem as fotos aí, na região do Alto Vale, obra guardada por muitos anos naquela região, onde estivemos presentes juntamente com o governador, deputado Gerri, também presente, que é daquela região, onde é importante a nossa participação nas pautas positivas em nosso Estado que ocorrem, porque também tem o apoio da LESC e dos deputados estaduais que votam nos projetos, aprovam orçamento, ajudam o Governo a executar obras e investimentos por todo o Estado. Aproveitamos para visitar outros municípios daquela região, dando continuidade ao nosso projeto de percorrer os municípios catarinenses, nos colocando à disposição para somar, para ser porta-voz dos catarinenses e todos os municípios aqui nesta Casa. em Atalanta, além dos prefeitos anfitriões dos dois municípios diretamente beneficiados, o Sassá, o senhor Gervásio, vários outros prefeitos, vereadores, prefeitos da região presente. O prefeito Botoverá, que também recebeu recursos na ocasião. Enfim, entrevistas que temos dado sobre o nosso trabalho é que temos dito quando perguntam sobre sermos oposição, enfim, e deixamos claro, somos oposição aos problemas em Santa Catarina à espera de solução e atenção. Não fazemos oposição sem responsabilidade, meramente partidária ao pessoal naquilo que é bom para os catarinenses, para Santa Catarina estamos juntos e naquilo que é, que não é, obviamente somos contrários. Mas, como diz o ditado, nem tudo são flores, aí tem as fotos, nós estamos percorrendo o estado, a nossa cidade, deputado Sareta, e região, visitando escolas estaduais, essa, por exemplo, é a Escola Ercílio Deick, no bairro da Velha, em Blumenau, na Velha Central, verificando inúmeras situações conforme a gente pode acompanhar as situações aí nas fotos, falando com a direção, com a PP, com o Conselho, vendo em loco as demandas, os problemas que precisam da atenção do estado. É uma situação bem precária com relação à situação desse educandário e com a ajuda da TVA, eu tenho um videozinho que a gente fez lá também. Obrigado. 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 Beleza, estou aqui no Colégio Ercílio Deick, na Velha Central, fazendo a minha fiscalização, minha visita como deputado estadual, agora nesse momento, aqui no estado de Santa Catarina, aqui na nossa cidade, em Blumenau, e a situação realmente é caótica. Estive aqui conversando com a diretora, com a diretora Sônia, também com a assessora de direção, a senhora Solange, vivendo inúmeras situações lastimáveis, na quadra, na própria estrutura, no telhado da escola, forro, a estrutura de amadeiramento, a estrutura, aqui também, essa quadra aqui, está um caos, uma vergonha, lá atrás, aquela área lá, estou falando agora, inclusive com a diretora, que tem uma sala ali, um espaço ali que tem que ser interditado imediatamente, está oferecendo riscos ali de desabamento, pode desabar a qualquer momento, então já estou pedindo que eles, tenham essa atenção e vão tomar as providências ali para fechar aquele local ali, vou comunicar esse emergencialmente também à coordenação de educação aqui da nossa região, vou levar com urgência isso à Secretaria de Estado da Educação, as questões da quadra também, é muita infiltração, chove muito dentro, escorre pelas paredes, deve ter problema nas calhas, nos rufos, alguma coisa ali que realmente alaga a quadra, e o telhado, o telhado ainda é aquelas telhas francesas, a madeira é bastante porra, já dá para ver em muitos locais, o forro já desabando, lastimável, lastimável a situação, aqui em inúmeras situações, no colégio Ercílio Deick, vou fiscalizar outras escolas também, temos feito encaminhamento de várias escolas estaduais, esse é o papel dos representantes do povo, levar as demandas ao governador, às Secretarias de Estado da Educação, porque o trabalho não para. Tanto sequência, visitei outras escolas, também estive na escola do Offconder, tem as fotos aí também, lá em Blumenau, lá falando com a direção, verificando também as demandas desse educandário, referente à necessidade da reforma geral, ampliação do refeitório, entre outras necessidades, onde todas as reivindicações nós estamos encaminhando aos responsáveis, à Secretaria de Estado da Educação. Inúmeras escolas, infelizmente, deputado Sareta, a gente tem encontrado essa situação aí. Eu vi outro dia aí, um colega deputado que estava na pasta de educação e agora retornou para essa casa, falando que estava muito bom a educação, que está cheio de obras, de melhorias nos educandários, mas em Blumenau, em várias escolas onde eu estou andando, a situação é deplorável, é realmente lamentável. Então, assim, é aquilo que eu falo, aquilo que for bom, conte conosco aqui agora, aquilo que está para ser resolvido, tem a nossa oposição, tem a nossa cobrança aqui, firme, em nome da educação do nosso Estado, deputado Albu. Também estive na escola, na sequência, Lothar Krieger, também uma escola estadual, também estamos reforçando as demandas daquele educandário, tem as fotos aí, estamos, na medida do possível, visitando inúmeras escolas, e não tem até o momento nenhuma escola que eu visitei que, infelizmente, não tenha demandas reprimidas ou a espera de atenção da Secretaria de Estado da Educação, essa que é a verdade. Estive na escola Christoph Augustein, no Salto Vasco, também em Blumenau, também com demandas urgentes, a espera de atenção por parte do governo do Estado, da Secretaria de Educação, com a necessidade urgente de novas salas de aula, acho que não sei se tem as fotos aí também, demanda por matrículas é crescente, tendo que daqui a pouco usar a biblioteca, a sala de informática, como sala de aula, onde também existe uma demanda antiga pela cobertura da quadra de esportes, que não tem jeito de ser agilizado até agora. Alunos, quando chovem, não podem usar, e no sol, o escaldante do verão, também não. Realmente, muitas escolas de Santa Catarina precisam de atenção, estas são algumas que tenho visitado pessoalmente e encaminhado às reivindicações. E fiz um vídeo lá também, juntamente com a diretora Clarice, diretamente desse educandário. Beleza, estou aqui agora na Escola Cristo, algo que está em Salto Vasco em Blumenau, onde a escola é essa que a gente tem sempre buscado apoiar nas reivindicações, nas demandas, aqui com a diretora Clarice, que todo mundo já conhece, faz um excelente trabalho aqui nesse educandário, que é referência para o nosso estado, junto com a coordenadora Suzana. E de novo, nessa quadra, onde a gente está cobrando, a cobertura da quadra, porque vocês podem ver, agora até já, faz um tempinho que não choveu, então já secou bastante, dias de chuva os alunos não podem usar, porque chove. E dias de calor intenso, que Blumenau a gente sabe que é calor infernal, não tem como fazer educação física, é isso diretora, não tem como, né? É, tem isso mesmo, é bem complicado aqui para os nossos alunos. E desde que eu entrei aqui, foi uma meta, até meta do plano de gestão, conseguir cobrir essa quadra. Outras situações que nós já conseguimos conquistar, mas a quadra, que é uma das mais importantes, ainda está pendente. E outra reivindicação que a gente vai reforçar, através da Assembleia Legislativa, junto ao governador Carlos Moisés, à Secretaria do Estado de Educação, é necessidade urgente de novas salas de aula. A demanda é muito grande, as perspectivas, inclusive, de novos alunos, do crescimento populacional aqui na região, e não vai ter salas para atender as crianças, né, direita? É verdade. É verdade. Nós estamos, desde 2019, já alertando a Secretaria de Estado de Educação, que de acordo com o número de matrículas acrescente, que a nossa escola vai na contramão de muitas outras do próprio município, mas a demanda vem nos mostrando de que nós não teríamos, desde 2019, a gente já avisou que nós não teríamos sala de aula em 2023 para atender as turmas de primeiro aninho. Então, o que vai acontecer? Talvez, no ano que vem, a gente vai ter que desativar a sala de informática, porque eu vou ter que priorizar. O que é mais importante? Atender a comunidade? Atender o primeiro ano? Ou ter uma sala de informática? É preocupante, né? Tem que ter todas as coisas, a biblioteca fundamental, a sala de informática. Imagina fechar esse espaço por não ter sala para atender os alunos. Suzana, que é coordenadora, reforçando também. Isso, e lembrando que o Christop é a única escola da região do Salto Weisbach. Não tem outra escola nem particular e nem municipal. Então, é fundamental para a comunidade aqui do bairro que a escola tem estrutura para atender todos os alunos. Então, é isso. Como deputados estaduais, estamos cumprindo nosso papel, legislar, fiscalizar e reivindicar aquilo que compete ao Estado fazer, porque o trabalho não para. Bom, enfim, aí estão algumas situações, ainda vamos verificar outras, visitar outras escolas. E, de fato, entre várias áreas que a gente tem atuado, a educação realmente é problemática, é muito grande, nós temos que chamar atenção aqui. Fiz uma pauta positiva no início da minha fala e trago aqui outra. no fim, no meio, trouxe toda essa problemática da área de educação que precisa ser resolvida, mas o cara queria registrar como positiva também alguns anúncios de liberação de recursos, aporte de recursos através do Plano Mil, onde algumas obras que ao longo dos anos, inclusive como vereador já em Blumenau, deputado Alba, já vínhamos cobrando, devem, enfim, sair do papel. Como exemplo, a ponte do Texto Salto ligando a rua Bernardo Scheidmantel com a rodovia Verne Duve, tem umas fotos ali também dessas demandas. A pavimentação do Morro do Encano, na Velha Central, final da rua José Reuter, a rua Walter Berner no bairro Boa Vista, a obra de macrodrenagem da rua Alfredo Morse e demais melhorias ali na região de Vinópolis, também a obra da Arnoldo Beck na Itupava Central, enfim, e não tem como não sermos coerentes e destacar, concede mais um minuto, deputado Alba, para concluir, não temos como não ser coerentes e destacar... Mais um minuto para o deputado Adriano. Como destacar como pautas positivas esses investimentos, essas ações pelas quais ficamos felizes de estar juntos, inclusive, como deputado, neste período, para justamente acompanhar de perto essas conquistas, pelas quais também muito e sempre lutamos e estamos lutando. É importante, repito, a gente trabalha com coerência, na Câmara de Vereadores de Blumenau não é diferente, o deputado Alba, que foi meu colega lá, sabe disso, nós estamos juntos naquilo que é bom para o povo e naquilo que precisa ser resolvido, precisa ser atendido, precisa ser resolvido, nós somos firmes no nosso trabalho. É assim que a gente trabalha lá e não seria diferente o nosso trabalho aqui. Então, é importante fazer esses registros, vamos fiscalizar de perto, deputado Sareta, esses recursos, porque não basta simplesmente colocar lá e dizer que está liberando o recurso, nós queremos ver se o recurso vai estar no caixa da Prefeitura e mais do que isso, queremos fiscalizar e ver as obras acontecendo na prática, porque nós vamos estar fiscalizando aqui e depois retornando ao município, no Legislativo Municipal. Muito obrigado, o trabalho não para. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sareta. Senhor presidente, em vista da situação que está acontecendo no Estado, infelizmente, momentos em muitos locais, preocupação, eu queria, para nós chamar a atenção, senhor presidente, da defesa civil no Estado, o que está acontecendo, especialmente na região do Meio Oeste, queda de barreira na rodovia entre Luzerno e Bicaré, casas interditadas, desalojadas, trevo da pedreira de triângulo inundado, defesa civil tem interdição de pontes em Joaçaba, enfim, uma série de situação ali no Meio Oeste, eu gostaria, senhor presidente, de apelar para a defesa civil, sei que já está atenta a isso, mas pudesse dar toda a atenção para o que está acontecendo no Estado e muito especialmente na região do Meio Oeste. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Sareta, pela ordem, deputado Adriano. Pela ordem, deputado Alba, da mesma forma, aqui, registrar mais uma vez, intensificar mais uma vez a cobrança com relação a essa preocupação. Estamos recebendo aí, com muita preocupação, inúmeros relatos com relação às cheias, às fortes chuvas, às enxurradas, aos problemas que já vão afetando o povo catarinense na região do nosso Vale do Itajaí, não é diferente, a vossa silência que também é de lá, estamos aí preocupados. A situação, a preocupação com relação à barragemã de José Bote é uma novela mexicana, já precisa de atenção, entre as outras também. O governo do Estado tem que fazer sua parte, o governo federal também tem grande responsabilidade com relação a essa situação, temos que cobrar de ambos. Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Ainda pela hora, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Alba, cumprimento a vossa excelência, aos demais deputados, também aqui, registrar a nossa preocupação com a Serra Catarinense. O pessoal está monitorando as chuvas, chuvas pesadas, o que era para chover, choveu muito mais. A gente está muito, realmente, monitorando essa questão para que o nosso povo não venha a sofrer. Várias casas já estão com problema e que a defesa civil se faça presente, urgente que o Estado se apresente na região, não só na Serra Catarinense, mas também em outras regiões que necessitam do apoio do Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Um apelo constante e recorrente aqui dos deputados sobre a necessidade de um trabalho árduo da defesa civil. Ainda em explicações pessoais, deputado Bruno Souza, com a palavra. Bom dia, senhores deputados. Eu quero iniciar minha fala agradecendo ao PL, ao Partido Liberal, por ontem terem me cedido o tempo de fala. Então, agradeço demais ao PL. Se não fossem vocês, eu não poderia ter me defendido aqui na tribuna. Então, agradeço pelo ato generoso com o colega. Muito obrigado. E eu trago também aqui uma notícia, uma boa notícia, na verdade, pelo menos, eu acredito que é uma boa notícia, uma boa notícia para todos aqueles que prezam pela moralidade pública, pela técnica, e também pela defesa do erário público. O Ministério Público entrou com uma ação no Tribunal de Justiça contra um projeto de lei aprovado por essa casa durante o pacotaço. Eu avisei, na oportunidade, eu e alguns deputados, nós avisamos que era inconstitucional. Qual foi a lei aprovada? A lei transformou contadores e analistas em auditores fiscais. Isso promoveu um aumento, em alguns casos, de até 10 mil reais nessas pessoas que tiveram a mudança de cargo sem concurso público de uma hora para outra por conta de uma lei aprovada. Senhores, isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Não bastasse a mudança de carreira sem concurso público, que, aliás, concurso público é a única forma de ingressar numa carreira, não pode ser por meio de lei você mudar algum indivíduo de carreira por mera lei aprovada, a Assembleia Legislativa, não pode ser, não pode ser. Então, isso é inconstitucional. Além disso, ainda a lei uniu duas carreiras diferentes de uma só, aglutinou, o que também é inconstitucional. Existe uma vasta jurisprudência. E fico feliz que o Ministério Público tenha tomado essa ação porque foi uma provocação que fiz ao próprio Ministério Público, ao Centro de Controle de Constitucionalidade e esperava ansioso por essa ação. Esperava ansioso porque, primeiro, porque a lei é inconstitucional e depois, porque, sinceramente, senhores, além de aumentar o gasto público, além de fazer com que o catarinense tenha que pagar indevidamente mais gastos que não lhe dizem respeito, que não são justos, além disso, ainda afeta o próprio servidor. O próprio servidor, Bruno? Claro, claro. O próprio servidor, principalmente, aqueles das carreiras menos, menos privilegiadas, ele é o mais atingido. Porque o Estado tem um limite de gastos com o pessoal. É lei. Uma lei de 2001, lei de responsabilidade fiscal. é lei. E se nós damos esses aumentos inconstitucionais, indevidos, injustos, para quem já ganha as maiores remunerações no serviço público, nós estamos dizendo que, olha, esse bolo, que é limitado, vai ter uma maior fatia distribuída entre esses aqui, de forma injusta, e deixando aqueles que precisam ser valorizados para trás. Então, o próprio servidor, ele tem que se atentar a esse tipo de aumento injusto, a esse tipo de aumento indevido. Porque esse aumento indevido, para quem já está nas carreiras de elite, representa o não aumento que você, servidor da base, não irá receber. Significa o aumento que você, policial, você, enfermeiro, não vai receber. No fim, significa isso. Por isso que o cuidado com o erário público, com o tesouro, com o dinheiro público, ele deve ser de todos. não só do catarinense lá fora, que paga a conta, mas de todos. Porque a escassez impera. Thomas Sowell, um economista que eu gosto muito, ele dizia que a primeira regra da economia é a escassez. Mas a segunda regra da, mas a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. Então, senhores, é impossível, é a regra da economia, é a escassez. O que vai para um lado vai fazer falta para outro. Por isso, nós temos que combater, sim, esses aumentos ilegais, indevidos, esse deveria ser, esse deve ser o compromisso de um parlamentar e de um parlamento fiscalizador. Eu também aqui quero manifestar as minhas preocupações com falas do candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas presidenciais. Isso me preocupou muito. Tanto ele apareceu em primeiro lugar, como também como também as suas falas recentes. Primeiro, de ordem, por ordem cronológica, ele disse algo que afeta muito Santa Catarina e que me despertou uma enorme preocupação, Sargento Lima. Disse ele, em evento, que se for eleito, ele irá acabar com todos os clubes de tiro, de caça e tiro. Lula falou isso e está gravado. Ele falou que irá acabar com uma tradição catarinense, que é um dos estados que mais tem clubes de caça e tiro e também é um dos estados mais seguros do Brasil. Ou seja, na cabeça dele, a sua lógica já está errada só por aí, porque na cabeça dele ele deve pensar que clubes de caça e tiro causam violência. Então, Santa Catarina deveria ser um estado extremamente violento e isso não é verdade. Graças, claro, à população catarinense, a polícia militar, policiais como o deputado Lima, que prestam a sua vida a garantir a segurança dos catarinenses, mas também ao próprio catarinense que exige o seu direito de autodefesa. Então, me preocupou muito, me preocupou muito esse posicionamento do candidato Lula, porque, afinal de contas, acabar com todos os clubes de tiro, é isso mesmo? Ele quer fazer isso? Eu até fico curioso para saber se a bancada do PT aqui na Assembleia concorda também com esse posicionamento do deputado do candidato Lula. Será que o PT aqui na Assembleia concorda, quer também acabar com todos os clubes de caça e tiro? Eu espero que não, eu espero que seja só uma fala, uma bravata do candidato e eu espero que ele nem seja presidente para botar isso também em vigor. Eu também manifesto aqui o meu repúdio em nome de toda a comunidade ucraniana, depois, em nome de toda a comunidade ucraniana, eu quero aqui manifestar também o meu repúdio à fala do candidato Lula sobre a guerra na Ucrânia. Lula disse agora recentemente que Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Putin. Essa foi a fala de Lula. Ele está dizendo que a Ucrânia é culpada pela guerra. O mesmo Lula que disse que dava para resolver toda a disputa tomando umas cachaças. Ele falou isso. Os senhores sabem que ele falou isso. Meu Deus, gente, eu realmente estou preocupado. Esse é o candidato que está em primeiro nas pesquisas? Esse é o nosso potencial presidente? Que ele não consegue fazer uma distinção moral entre certo e errado? Que ele não consegue fazer uma distinção entre agressor e agredido? Esse é o possível, próximo, novamente, presidente, eu me preocupo muito com o futuro do nosso país ao ouvir essas declarações. E em uma semana ele conseguiu atingir Santa Catarina duas vezes. Primeiro falando que quer acabar com os clubes de caça e tiro de Santa Catarina do Brasil. E depois falando uma fala infeliz que atinge aos mais de 10 mil imigrantes ucranianos, descendentes diretos de ucranianos que vivem em Santa Catarina. em nome desses descendentes ucranianos eu repudio essas afirmações de Lula e ele fala isso justamente Sargento Lima numa semana em que acaba de ser aprovado no Senado Federal o projeto que reconhece o Holodomor como um genocídio. O Holodomor para quem não conhece foi a grande... Holodomor é uma palavra ucraniana infelizmente criada na Ucrânia que significa morte por fome. Senhores sabem por que essa palavra foi criada? Ela foi criada porque a União Soviética de Stalin impôs um cerco à Ucrânia impôs requisições de alimentos forçados tirava tudo dos ucranianos não deixando nada para as famílias consumirem. Literalmente Stalin e a União Soviética roubava o alimento de todos os ucranianos os deixando morrer por fome. As projeções de mortes desse genocídio acontecido no início da década de 30 são entre 4 a 7 milhões de pessoas mortas por fome. Um dos maiores genocídios da humanidade que infelizmente ainda não é reconhecido por boa parte dos países por ideologia e me preocupa muito Lima quando a ideologia cega a verdade. Só conseguimos reconhecer o Oldomor agora quase 100 anos depois do genocídio. É muito triste ver que em nome de bandeiras partidárias ideológicas muitos negam a verdade e se cegam diante da morte do genocídio do assassinato para defender seus heróis muitos se calam diante das maiores atrocidades. Talvez porque como dizia Stalin uma morte é uma tragédia um milhão de mortes é apenas uma estatística. Stalin dizia isso sujeito sentimental que causou a morte de 7 milhões de ucranianos agora reconhecidos. Questão de ordem, presidente. Deputado Adriano Pereira pela ordem. Só para aqui esclarecer até fui citado a bancada do Partido dos Trabalhadores depois eu pedi a parte ao deputado Bruno ele não concedeu com relação às questões do nosso presidente Lula. Não, não vai ser acabado com nenhum clube de castigo no estado de Santa Catarina e nada dessas falas distorcidas irão ser colocadas em práticas. Os catarinenses podem ficar tranquilos com relação a isso. E com relação ao presidente estar em primeiro lugar nas pesquisas a gente sabe por quê. Sabemos do governo que fez do que fez em prol do povo brasileiro sabemos dos programas que instituiu o nosso país sabemos das mudanças positivas que fez e causou na vida de todo o povo brasileiro e está aí o resultado e não é um instituto é em todos os institutos de pesquisa que ele está em primeiro. Obrigado. Ainda em explicações pessoais com a palavra deputado Sargento Lima. Presidente, todos aqueles que nos acompanham como eu disse essas sessões extraordinárias feitas na parte da manhã sempre com motivo de agradecimento ou de parabenizar alguém. Muito feliz com a minha bancada deputado Márcio Machado muito contente muito contente mesmo com a minha bancada uma bancada coesa, unida que tem um propósito tem um objetivo maior chamado Santa Catarina não esconde isso de ninguém em cada um dos seus votos em cada um dos seus posicionamentos ao trabalho realizado por cada um de vocês isso é muito importante mesmo. Então essa bancada guerreira tem um grande um grande combatente também nessa fileira que é o meu amigo deputado Márcio Machado eu tenho certeza que é motivo de orgulho para a cidade de Lages esse filho honrado daquela região uma região sofrida nós sabemos isso está lá no coração do Estado mas pulsa forte então é uma cidade onde eu construí boas amizades e tenho certeza absoluta que todas essas amizades unidas elas sintetizam em algo que cresce dentro da gente e a gente começa a deixar de ver Santa Catarina grande e começa a ver ela pequena tudo fica mais próxima e o senhor tem aproximado a cidade de Lages aqui a capital tem aproximado a cidade de Lages de Joinville tem aproximado a cidade de Lages da Criciúma então eu quero parabenizar a vossa excelência pelo trabalho por você acompanhar como essa verdadeira preocupação que consegue aliar o seu discurso aquilo que o senhor faz aqui dentro mesmo quero te parabenizar bastante esse empenho comunicado na semana passada dessa importante realização dessa obra que liga Palmeira Correia Pinto embora deputado nós sabemos que os recursos não são suficientes para a conclusão mais uma vez o sofrimento para a região mais uma vez o sofrimento mas nós somos testemunhos aqui da luta de vossa excelência para realizar essa importante obra queira Deus que elas fiquem prontas o quanto antes e eu tenho certeza que dependendo do trabalho de vossa excelência pode ter certeza sou parceiro do senhor aqui dentro aqui para que isso tome força tome vigor que isso se acelere e consiga contemplar essa importante realização lá dentro e sem contar das outras causas que o senhor abraça aqui dentro aqui é um deputado multifunções isso é importante vai lá desde a importantíssima causa humanitária que são voltado para aquele carinho especial aos animais que o senhor tem aqui dentro que isso é importante ninguém se destaca como o senhor dentro do estado e eu vejo isso aqui dentro obviamente que eu também tenho meu carinho pelos animais mas a forma que o senhor externa isso e coloca isso como uma causa como uma bandeira é importante que sirva de exemplo para outras pessoas que querem ingressar na carreira política abraçar essa causa também dessas criaturas que Deus colocou do nosso lado para fazer a nossa alegria que são os animaizinhos então isso é muito importante mesmo orgulho da minha bancada ontem que fiquei muito satisfeito com o resultado das votações ontem mesmo muito feliz com isso é um time que realmente faz compensar cada centavo pelo imposto do contribuinte aqui dentro que é feito um trabalho muito sério parabenizar a vossa excelência e a cidade de Lages lá que está muitíssimo bem representada e toda a região lá dentro e essa essa obra essa esse trecho de ligação de Correia Pinta Palmeiras ali eu tenho certeza vai sair do plano sim e vejo o dedo do senhor e avisar para as pessoas que se reúnem em secretos concílios para poder criticar o trabalho de um deputado eu não sei de onde que eles tiram para a cabeça que as coisas que eles fazem ficam encobertas e a gente não sabe nós estamos em todos os lugares é por isso que nós somos maioria no estado é porque nós estamos em todos os lugares então quando for se reunir secretamente para criticar o trabalho de um homem bom e trabalhador com vossa excelência fiquem sabendo nós estamos em todos os lugares inclusive nas reuniões que vocês fazem cuidado com o que falam lá dentro porque cedo ou tarde vão ter que provar aquilo que falam atitude covarde principalmente manifestar o nome de um cidadão o nome de um político atuante militante como é vossa excelência sem a sua presença não lhe dando direito a ampla defesa não lhe dando direito a resposta isso não vai acontecer mais daqui para frente como eu disse nós estamos em todos os lugares para que haja uma manifestação é importante que aquela pessoa que você cita esteja presente tirando isso para mim é fofoca é covardia é maldicência gratuita dito isso me questionaram o porquê que eu não citei nas minhas redes sociais os posicionamentos desde Lula Jean Wyllys falando em relação a tiro falando em relação a prática desportiva do tiro a clubes de tiro quero aqui me justificar não me desculpar porque essa é a linha que eu sigo quando me falaram desse Jean Wyllys sujeito que eu não sei de onde veio é um sujeito que eu não sei o que ele fez de bom para o Brasil um sujeito que eu não sei nem qual é o estado dele eu não sei nem em que estado da federação esse sujeito nasceu eu não sei que obra importante ele fez da vida dele eu não sei o que ele pode influenciar a opinião aqui no estado de Santa Catarina por isso que eu não me manifesto eu vou dar ouvidos para uma pessoa que eu não sei nem de onde veio o que fez de bom o que pode fazer para a nação como se a opinião desse povo importasse para mim muitas vezes perguntam para o Lula Lima o Lula falou ele falando e um cachorro acuando para mim é a mesma coisa muito diferente porque o cachorro quando ele acorre é porque alguém está chegando na casa ou porque ele está expressando algum sentimento às vezes ele late por alegria então tu vai lá ver o que está acontecendo faz um folguedo então eu não me manifesto em relação às coisas que esse pessoal faz porque a gente sabe de um histórico que nós temos poucos representantes numericamente falando na Câmara de Deputados Federais e que geralmente Santa Catarina é prejudicada por decisões de uma esmagadora maioria o que que é quase duas um pouco mais do que uma dúzia de votos um pouco mais do que uma dúzia de votos competindo com 500 e poucos votos lá que tomam decisões que muitas vezes atingem o estado de Santa Catarina que tem uma realidade diferente do Centro-Oeste do Nordeste do Norte do país então esse pessoal assim eles na verdade eu faço questão de dar o meu mais completo desprezo ofereço a eles o meu esquecimento obviamente que jamais quero entrar em debates mais aprofundados em relação a isso mas como dizia o meu falecido pai a gente não deve dar ouvidos a conversa de bêbado então eu eu mantenho essa conversa de bar a gente não deve levar a sério né então eu eu justifico aqui que muitas vezes você não abordou esse determinado assunto não foi não me interessa o que esse povo faz não é do meu interesse não influencia minha vida em absolutamente nada a opinião deles as ações deles acabam influenciando aqui em Santa Catarina mas a opinião como eu disse eu vou lá ver o que o cachorro está coando isso é interessante para mim o que ele está fazendo o barulho que ele faz lá fora de casa mas o que que um sujeito desse essa turma aí fala isso aí não me desperta meu interesse não chama minha atenção a opinião deles obviamente que agrada um certo grupo de pessoas eu acredito que a redenção divina existe para todos é bom procurar Deus é bom que aí quem sabe a gente vai cada vez diminuindo mais essa pessoa gente que fala de aborto gente que fala de matar uma criança dentro do ventre da mãe porque se alguém entrar aqui agora dentro desse plenário e tentar me matar eu vou reagir ou matar qualquer um de vocês aqui eu vou reagir eu vou partir em defesa eu vou gritar se eu não conseguir gritar eu vou avançar de unhas eu vou atirar eu vou fazer alguma coisa mas qual que é a defesa que uma criancinha dentro da barriguinha da mãe tem isso é covardiço aí cara coisa de louco isso não era nem para ser discutido isso não era nem para ser falado tocado nesse assunto e as pessoas ficam abordando esse assunto ainda pisando esse barro ainda coisa que já devia ser virado a página falar que quem bota um sujeito de joelho no chão e atira na cabeça dele em troco no celular foi para poder comprar sua cervejinha e viver sua vida Jesus Cristo em Santa Catarina devia ser proibido abortar esse tipo de assunto é totalmente diferente é totalmente estrangeiro é totalmente é uma cultura estranha da nossa então que vivam a cultura deles lá de onde eles vieram com o azar do estado que eles nasceram que eles vivem e deixem Santa Catarina em paz obrigado obrigado deputado Lima não havendo mais oradores inscritos fim das explicações pessoais e nada mais havendo para deliberar esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra ordinária para hoje ainda no horário regimental está encerrada a presente sessão e aí e aí